Fala galera, a todos os fãs, Certo Games, e hoje é mais um episódio da nossa megabase. Hoje a gente está fazendo a estreia do Webber. Não vamos fazer tudo o que dá a fazer com o Webber, porque vamos ter as primeiras impressões, algumas coisas, eu ainda vou dar uma entendida como funciona para os próximos vídeos. Então, como é um real worker, temos bastante coisa para explorar. Sem contar que o Webber, ele nunca apareceu na megabase. Então, está sendo a primeira vez da gente tirar muito proveito do Webber. Com as mecânicas dele. Então, espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Está apenas começando, nos encontramos aí daqui a pouco com a conclusão desse episódio de hoje. Tudo bem? Certo galera, estamos aqui na nossa megabase mais uma vez. Fazendo um episódio aqui para vocês. E chegamos aqui no nosso inverno. Hoje com o nosso rework do Webber. Tudo bem? Então, antes de a gente trocar para o nosso Webber, como o nosso retorno. Então, antes de a gente trocar o nosso Webber para o retorno, eu quero fazer algumas coisinhas aqui, que dão de ser feitas, para ver algumas coisas do Ninho de Aranha. Basicamente. Certo gente, aqui está prestes a nascer uma aranha rainha. Nós já estamos vendo aqui. A primeira coisa que eu quero ver, é que parece que agora, no nosso update, nós temos uma aranha curandeira. Alguma coisa do tipo, que parece que ela só aparece quando a aranha rainha é spawnada. Tá gente? Ela não aparece. Vamos ver. Ó, começamos. Ela está com o armador de purecita, né? O que é isso? Olha ela, gente! Meu, meu senhor. Pera aí. Vai fora. Vou fazer uma coisinha aqui, gente. Isso eu não vou conseguir nada. Bem aqui. Olha. Agora nós vamos conseguir. Agora ela tem uma aranha curandeira, gente. Vamos lá. Tanca. Boa! Caraca, gente. Quanto que a vida dessa bicha tem? Ela é dura na queda, hein? Foi, gente. Então, essa foi a nossa primeira experimenta, que eu estava muito curioso para ver como que é. E como eu falei, ao que indica, essa aranha aqui, curandeira, ela só sai da aranha rainha, gente. Ela não aparece do ninho normal, tudo bem? Mas é isso, né? Agora, gente, nós vamos lá para o portal, né? Trocar para o nosso Weber, né? Basicamente, eu não preciso nem recuperar a vida nem nada aqui. Basicamente, é só aceitar a troca, né? Chegamos, galera! Tchau, tchau! Falou! E aqui nós vamos socar para o Weber, né? Já com essa nova skin lindíssima que ele tem. Tudo bem? Primeira vez, ó. E é isso, gente. Vamos agora pegar o que é que ele tem aqui, né? Eu não sei como é que funciona aqui, mas eu acho que agora como é ele, né? Quando eu pego esse livro de registro, ó, ele só... Ah, tá! Ele só mostra o Andy, ó. Que foi o Andy que conseguiu fazer os feitos, beleza? É só um ponto que eu queria também mencionar para vocês, né? Então... Vamos agora, né? Ó, temos duas carnes nós temos o apito e nós vamos começar a testar coisas aqui, né? Nosso donçalizinho. Né? Ó, temos um menu... Nossa, gente! Muita coisa! Só dele, ó! Web, Web Whistle, né? Que é o nosso apito que nós já temos. Shoe Box e... Nossa, gente! É muita coisa! Warrior Make the... Hum... Vai vir nesse... Carne de Monstro... Nossa! Rabão de Coelho, ó! Ah! Tá! Eu acho que esses aqui não são os chapeuzinhos. Beleza, gente! Nós temos algumas coisas que o Webber sabe fazer, né? Então... Vai ser bem interessante, né? Vamos ver. Né? É... E vamos testar as funções dele, né? Lembrando que hoje ainda é o lançamento dele, então... Dá de a gente explorar aí uns dois vídeos ainda, pelo menos, tá, gente? Dá de... Dá de explorar muito conteúdo. Ó, vamos ver como que é isso. Olha só, gente! Ah, não! Eu posso! E aí, Aranha Rainha, tudo bem? Ó! Não existe ataque de... De pinguins? É, não existe ataque dos pinguins contra aranha, né? Certo, gente! Eu fiz várias coisinhas aqui, nesse meio tempo, né? Que o nosso Webber pode fazer, né? Basicamente, né? Pega até umas canhas de moço, né? Vamos... Colocar ela pra... Ah, não sei se eu vou precisar. Eu irei precisar. Mas eu não tô entendendo, gente! O que que é isso? Porque não tá funcionando. Outra coisa que eu quero ver, né? Que diziam eles, né? Que a gente iríamos conseguir colocar um chapéuzinho. É porque esse ninho, gente, ele tá muito... Muito fraco, né? Assim dizendo, né? Eu não sei o que que eu... Vamos ver. Das coisas que eu fiz aqui. Ai, que da hora, gente! Eu posso decorar... As casinhas. Que maneiros! Gostei! Né? Bem interessante isso daqui. E esse? O que que é isso? Shoe Spiders. E esse daqui? Isso aqui é pra curar o grupo, que eu já entendi. Ah, esse daqui vai transformar uma aranha normal numa aranha guerreira. Vamos fazer um teste, então, aqui. Ah, eu transformo a aranha. Interessante. Ah, não. Não, entendi. Esse daqui, gente, ó. Agora eu consigo coletar uma aranha também, ó. Como vocês podem ver. Eita, nossa! Sai daqui, sai daqui! Ai, meu Deus! Corre, corre! Essa foi boa, gente. Mas, eu consegui entender o conceito, né? Já. Então, esse daqui é um repelente de aranha, tá? Agora eu não tô entendendo de como é que eu faço os outros. Eu tenho que fazer mais amizade, pelo que eu entendo com a aranha, né? Então, ó. Eu posso matar ela, ó. Que assim. Ó, posso soltar ela. Não, não, não. Não, não, não. Pronto! 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 Eu tô falando que pra matar a aranha, ele me faz uma cagada dessas, né, gente? Ai, gente, porque eu sou desses. Mas, eu consegui entender mais ou menos o conceito. Certo? É... De como que tá funcionando a troca entre as aranhas, né? De você upar os níveis dela, né? Só que eu acho que eu tenho que me tornar muito amigo de uma, né? E para isso, nós vamos fazer mais um negocião aqui. Né, desse. Espero que elas durem. Essa daqui eu vou deixar aqui mesmo. E nós vamos para um local onde nós temos mais aranhas, né? Pronto, gente. Pronto, gente. Estamos aqui agora. Ó. Está prestes a sair. Eu vou até já aproveitar aqui, ó. O que acontece quando é você? Ó, vamos transformar então. Beleza. E aí, por exemplo, se eu te dou uma cagada. Que aqui, até agora, eu não entendi muito bem, cara. Eu vou fazer antes que... E aí? Eu continuo sem entender gente, basicamente, boa, elas me seguem, interessantíssimo, e agora como que é isso gente, deixa eu fazer o teste aqui, para a guerreira Essa foi boa gente, gostei, deixa eu pegar o maranhinha, ai que da hora gente, muito bom, agora o negócio está da hora gente, está muito melhor assim Vamos ver se, se eu estou sendo amigo, gente, eu vou ter que dar uma entendida, como funciona isso gente, na moral, porque eu não estou entendendo, como é que libera os próximos itens né Deixa eu ver se eu vou tentar Aí ó, ativou, vamos ver Vamos dar uma pena, vamos ver É uma pena que Aí Dá uma sopa né Pô Beleza E aí, será que com isso, não aumenta gente, eu não estou entendendo ainda, como é que é o ponto aqui, como é que estão vocês, algumas precisam de recuperação Bora Um morreu Um morreu Agora que eu estou sem armadura gente E aí Ahm, virou como funciona Eu vou é morrer já, já Morreram todas Nem mesmo Um capacete foi suficiente vai ser você mesmo. Mas bem gente, conseguimos ver como é que funciona o efeito de cura em área, mas acho que ainda temos muito a explorar, como hoje é o primeiro lançamento, ainda vamos ter muito mais coisas para o próximo episódio, então, não deixe de assistir o próximo episódio da Megabass que vocês vão ter uma noção de como fazer mais coisas assim com o novo Webber, basicamente, tá? E é isso, vou até sair fora daqui, gente, porque tá embaçado. Ah, tem uma fogueira aqui, cara, que maravilhosa. Então, que assim eu vou conhecer mais do personagem, porque pra mim ainda tem muito a aprender ainda, né, e principalmente entender como que desbloqueia essas outras coisinhas ali, que parece que vai transformar aranhas diferenciadas, né? Vamos estar vendo isso aí no nosso próximo episódio. Certo, galera? Esse foi o nosso primeiro episódio, né? Várias coisas aleatórias acontecendo, né? Teste... É bem legal, né, pra gente experimentar, conhecer mais do personagem, ver como que ele funciona, né? E, basicamente, se gostaram do vídeo, gente, já sabe, deixa seu like nele. Se inscreve no canal, não ajuda muito, comente aí o que vocês acharam. Semana que vem tem muito mais aí. Vamos citar, fazer os negócios que estão dando como bloqueado para mim, né? Como será que faz? Vamos... Quero entender isso e vocês vão ver a partir do próximo episódio. Então, até a próxima. Falou. Tchau, tchau.